Harmonia do Samba Harmonia do Samba Olha o Cleitinho aí, gente Que arraso, todo lindo Que abra a voz do tambor Cantar com outro conceito pro samba A galera chegando pra ver Uma harmonia, volta pra descer Som de viola e empurrando a massa Se sou do samba, eu fico de fora A festa tá bom, eu não volto pra casa não A alegria se espalha e faz você dançar Se joga ele, tem que se joga ele, tem que dançar Se joga ele, tem que dançar Se joga ele, tem que se joga ele, tem que dançar 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 Amorilha